O que era para ser uma tarde agradável, acabou se tornando uma grande tragédia. Eu olhei para trás e vi uma rachada de água muito grande, muito grande. Ai, água. Estava todo mundo segurando esse pão e eu falava, calma gente, calma que vai parar. Os jovens Pedro Henrique, de 17 anos, Letícia Silva, de 15, e Cauane Duarte, de 17, estavam no ribeirão Paranavaí, um riacho que fica próximo a um local conhecido como Toca do Rato, com mais cinco pessoas, quando uma forte cabeça d'água atingiu o riacho em que eles estavam. As vítimas foram arrastadas rio abaixo com a força da correnteza. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, após realizarem diversas buscas, encontraram os corpos de Pedro, Letícia e Cauane. As buscas continuaram logo pela manhã desta segunda-feira. Segundo informações dos bombeiros, uma quarta pessoa, identificada como Maria Gessé, que seria mãe de Cauane, uma das vítimas, que estava no riacho no momento do acidente, está desaparecida. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros se deslocando, então, a outro trecho. Um trecho um tanto quanto de mata fechada aqui. Nossa equipe acompanhando. O Corpo de Bombeiros, nessa jornada. Tem muito carrapicho, muito espinho aqui também. Calma aí, Calma aí. A gente vai acompanhar lá. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o proprietário da residência, que fica perto do local do acidente, chega para prestar socorro às vítimas. Grita aí para mim te ouvir! Espera aí, não sai! Meu Deus, como que eu vou lá? A mãe de uma das vítimas aí veio aqui pedir socorro. Ela que foi a primeira a sair, né? E aí ela que veio pedir socorro aqui. Aí eu saí, estava até dormindo, eu saí, desci lá e comecei a escutar os gritos lá. Até fiz um vídeo ali, porque eu estava com o bombeiro na linha, né? E enviei até para eles, para eles verem a noção da gravidade ali, para eles verem que é feio mesmo. A água estava bem alta e já tinha bastante grito de socorro. Aí eu fiz um vídeo e enviei lá para eles. E aí a gente começou a procurar por sobrevivente ali, né? Encontramos uma menina que estava por lá de lá, com um cachorrinho, inclusive. Estava do lado do rio. E mais duas crianças que já estavam bem lá embaixo, lá. Muito desespero, muito grito. Escutava mais gritos, inclusive, acho que das outras vítimas aí, né? Mas a gente não conseguia ver eles, só escutava gritos e pedido de socorro. E aí a gente tentava o acesso ali, mas é difícil o acesso lá, você viu lá, né? É muito difícil o acesso. E onde que a água estava, a água sobe ali quase dois metros para cima. E a água estava bem alta e a gente só escutava gritos e não via. A mãe do Pedro também estava no momento da tragédia. Ela conta que, apesar da força da correnteza, ela conseguiu sair do riacho e pedir ajuda na propriedade do Tiago. A irmã Maria, que está desaparecida, estava segurando o cipó com a outra mão. Ela agarrou a Letícia. Aí o cipó não aguentou a pressão e escapou. Aí meu filho pegou, soltou o cipózinho dele, foi lá e buscou elas. Trouxe em outro cipó e segurou. Aí o Pedro pegou e foi para cima salvar a Riele. Aí depois eu não vi mais nada, porque meu menino não aguentou segurar no cipó e foi, o pequenininho. Aí eu peguei e fui atrás. Aí eu peguei e falei, não vou deixar meu filho ir. Aí depois só foi assim, um turbulência. Batia minhas costas, batia joelho. A água me girava assim, de ponta cabeça dentro da água. Foi horrível. Eu tranquei minha respiração e só clamava a Deus, para Deus ter misericórdia. Eu pensava que ninguém ia sobreviver. Eu pensei, na hora que eu estava, meu filho não aguentou tudo isso que eu estou aguentando, porque o pequenininho foi o primeiro que se soltou, que tinha ido. Aí eu consegui, depois, um tempo. Me levou num lugar que estava a pé. Tinha um toque, eu comecei a escalar. E consegui correr e chegar até aqui, subir na árvore, porque tinha um cachorro pitibu. E comecei a gritar. O dono da casa ligou para o André. O André veio, um anjo. O André desceu lá embaixo com cinco minutos. Ele trouxe meus dois filhos. Aí depois ele voltou, pegou ele. E os outros não. Isso, nós começamos às seis e meia da manhã. Nós fizemos uma descida com duas equipes. Uma fez do ponto inicial até o ponto em que nós localizamos a Cauane. E a outra equipe iniciou do ponto que foi localizado a Cauane, abaixo, rio abaixo. Nós fizemos uma área de cinco mil metros, mais ou menos, rio abaixo, que é até o limite que a gente acredita que a vítima não tenha chego. Agora, é um ponto de difícil acesso também, né? Dificulta um pouquinho as buscas. Sim, não tem carreador, não tem área na margem. É por dentro da água, é areia, pedra, pedra lisa. Atoleiro é complicado. O deslocamento é bem lento. E as buscas vão continuar? Vocês voltam a concentrar num local onde aconteceu? Isso, nós vamos voltar ao ponto zero e iniciar agora uma busca mais minuciosa, mais detalhada.